O meio-campista Val, na verdade um volante ali, segundo volante mesmo, de 25 anos, que nas duas últimas temporadas defendeu o Coritiba, acertou com o Atlético. Ele foi revelado pelo Internacional e também já atuou no Botafogo de Ribeirão Preto. Atlético que perdeu os jogadores nessa posição agora para 2023. Entre eles, o Marlon Freitas, que foi para o Botafogo. O Val está chegando e é uma boa, Lopes, lembra dele? Lembro, Pasqueta. É um jogador que eu achei interessante. Na última temporada ele não jogou tanto pelo Coritiba, teve problema de lesão. Mas é um jogador bom. Não só pisa na área, ele finaliza também de fora da área. Então é um jogador que tem um ponto positivo, a finalização, finaliza a média distância. Então acho que o Atlético está contratando um jogador que quando eu vi atuar pelo Coritiba eu gostei. Acho que é um bom reforço. E é uma posição em que o Adson Batista geralmente acerta, né? É, o índice de acerto do Atlético no meio campo com o Adson Batista tem sido muito grande. Se a gente for relembrar lá, desde Robson e Pituca, né? De lá para cá o Atlético tem contratado bons volantes. E o Val pode ser mais um deles. É isso aí, Atlético que inicia já nesta semana a preparação para 2023. No calendário do Dragão tem Campeonato Goiano, tem Copa do Brasil e o Brasileiro Série B.